Estou seguindo a Jesus Cristo Nesse caminho eu não desisto Estou seguindo a Jesus Cristo Atrás não volto, não volto não Atrás o mundo, Jesus a frente Jesus é o guia, onipotente Atrás o mundo, Jesus a frente Atrás não volto, não volto não Estou seguindo a Jesus Cristo Uma linda salva de palmas Meu amigo é eletrizante fazer a obra de Deus Caminhar com Jesus Eu posso começar pelo caminhar Desde os meus seis anos que eu caminho E eu só vi Jesus fazer coisa boa Nunca encontrei uma pessoa que estivesse triste com Ele Pois é, Jesus me pôs aleijado Porque eu não quis fazer a vontade dEle Encontrei gente aleijada chorando Por que eu abandonei Jesus? Por que eu não permaneci na fé? Temos testemunhos de pessoas maravilhosíssimas Que foram abençoadas Depois abandonaram Jesus Sofreram, voltaram Ele é o mesmo, de amor Recebeu elas com carinho Levantou, abençoou É o que Ele quer fazer para você Há muitas vozes que nos chamam no mundo Mas nós só podemos ouvir uma voz A voz do bom pastor E Ele diz que as minhas ovelhas conhecem a minha voz A gente conhece quando Ele toca Opa, Deus está falando comigo Para, para, por favor, por favor Eu quero ouvir essa mensagem Porque Deus está falando ao meu coração E a gente então segue a Jesus E Ele diz que eu conheço as minhas ovelhas Então Ele não vai falar com você Enquanto você não for ovelha dEle Porque você está no processo da conversão Se Ele já chega e lhe dá uma missão Ou você aí vai se desviar Ou então vai se orgulhar Puxa vida Eu estava até indo com coisinha errada E Deus estava me usando Não Sede santos porque o Senhor é santo E sem santidade ninguém verá o Senhor Ninguém ouvirá o Senhor Ninguém caminhará ao lado do Senhor E Deus quer fazer a gente Meu irmãozinho, não tem esse pecador Que Deus não perdoe o pecado Não tem esse doente que não cura a enfermidade Não tem problema que Ele não resolva Ao contrário Ele tem capacidade para resolver Fazer o que for necessário Agora mesmo eu estava recebendo um vídeo Que um dos nossos pastores mandou A senhora contando um milagre fenomenal Que ela recebeu Coisa séria Até eu pedi um pessoal do show da fé Para entrar em contato Para pegar A mulher estava acho que era com câncer Negócio bravo ali E ela assistiu o programa Pôs a mão Ela sentiu como se uma gelatina Despregasse dela Correu, deitou na cama Expeliu uma coisa tremenda Voltou no outro dia Contou para o doutor Vamos fazer o exame Você não tem nada Caramba Isso é muito forte meu irmão Mas depois ela desviou Aí aconteceu o que não devia acontecer Voltou correndo E Jesus está abençoando Ele verdadeiramente é pai Ele sabe que as criancinhas Às vezes não deveriam Mas tropeça e cai E ele não pega a criancinha suja Nem você com o pai pegaria Ou com a mãe E jogar na lata do lixo não Ele limpa a criancinha Dá conselho Não dá uns tapas não O pai que não tem juízo Cheio de ira Mete a mão Até pode machucar uma criança Ele usa a vara da disciplina Que é a palavra de Deus É o que nós devemos usar Aliás Se você é aquele Que bate na criança Faz isso Mas não Ser adulto Tem uma força Muito superior à dela Pode dar um tapa no lugar E fazê-la aleijada Para sempre Uma vez eu vi uma mulher Batendo na criança Fui irmã Mas o que é isso? Missionário Não vem não hein A Bíblia manda Não tirar a vara Das cordas da criança É verdade Então estou tirando Não Só não entendeu A vara é a palavra de Deus Só está pôndo a sua força De frustrada Chateada Numa criancinha Que pode ficar aleijada Não faço não Ai meu Deus Me perdoa E é verdade Eu tenho um livreto Isso é a criação dos filhos Que a gente fala Sobre esse assunto Mas voltando aqui A palavra de Deus O gostoso é ouvir A voz do Espírito Santo Você não sabe O que ele vai fazer Abre no livro De atos dos apóstolos Capítulo 8 O Filipe Ele desceu a Samaria E lá O Filipe Fez um sucesso Tremendo Depois Ele estava Agora sem missão Que ele era um evangelista Ali tinha que ir Um pastor Para cuidar Daquela igreja Os apóstolos Pedro e João Foram Oraram O pessoal todo Foi batizado Com o Espírito Santo E aqui no versículo 26 De atos 8 Olha que voz linda Quando você sentiu O toque do Espírito Santo Primeira coisa Não ache que ele vai falar Com você De qualquer maneira Não Você tem que procurar Não tem privilegiados Para Deus Aí eu estava na rua Nem estava bem na igreja O Espírito Santo disse Roberto Alô senhor Dobra a direita aí Dobra a esquerda E não é que deu tudo certo Os americanos Querem mestre fazer isso aí Eu fico Não é que intimidade é essa Eu para sentir um toque de Deus Eu tenho que estar em consagração Bem atento Jesus não estou entendendo bem Ele chama ele pelo nome Manda dobrar a rua A tal esquerda Depois a direita Parar na terceira casa Bater Bom Cada um é tratado de uma maneira Eu não vou julgar que não foi Mas comigo as coisas são mais difíceis Eu nunca vi nada Nunca ouvi nada Não sei uma vez Que ouvi uma coisa de Deus O resto é tudo pela fé É na luta É na batalha E aqui diz assim E o anjo do Senhor Falou a Filipe Ele estava tão presente em Deus Que ele ouviu a voz do anjo Claramente Levanta-te E vai para a banda do sul Quer dizer Deu aquele toque Ao caminho que desce de Jerusalém Para Gaza Que está deserto Tinha ninguém lá Que que o Pelívio foi? Fez E levantou-se e foi E eis que um homem etíope Eunuco Mordomo mor De Candace Rainha dos etíopes O qual era superintendente De todos os seus tesouros E tinha ido a Jerusalém Para adoração O pessoal acha Que tem um povo Que nasceu na Etiópia Que é quando a rainha de Sabá Visitou Salomão Que também são hebreus E tal Bom São descendentes E esse etíope É que ele vinha adorar Em Jerusalém Ele era um prosélito judeu Convertido ao judaísmo E ali adorava O Deus dos céus Não sei se é Dessa raça lá Dos descendentes de Salomão O homem tinha mil mulheres Para encontrar os descendentes dele Deve ser Deve ser um pouquinho difícil Só DNA De uma maneira geral Que pode identificar Bom Regressava E assentado no seu carro Lia o profeta Isaías Então o anjo mandou Que ele fosse Agora a voz do Espírito Santo E disse o Espírito Maiúcio que é o Espírito Santo A Filipe Chega-te E ajunta-te a esse carro E correndo Filipe Você vê que quando Deus fala A gente tem que ter pressa Porque ele falou Já temos a ordem Enquanto ele não falou Não tem nada preparado Falou Podemos ir Estamos servindo a ele Entendemos a voz Tocou no coração E ele então correndo Correndo Filipe Ouviu que lia o profeta Isaías E disse Entendes tu o que lês? Ei, ei O moço da carruagem aí O que foi? O senhor está entendendo o que está lendo? E ele disse Como poderei entender Se alguém me não ensinar E rogou a Filipe Que subisse E com ele se assentasse Deve ter perguntado Você entende? Sim Eu sou pregador Meu nome é Filipe Sou um dos evangelistas Da palavra de Deus Ah, por favor então Vem cá Suba aqui ao carro Para você poder me ensinar E alguém devia estar levando a carruagem O homem era tesoureiro Superintendente dos tesouros Da rainha Era um homem importante Então Filipe sentou-se Não sei se ali estava abrigado O cocheiro mais na frente Desabrigado De alguma maneira Ele se assentou ali Do lado do homem E E rogou a Filipe O versículo 32 E o lugar da escritura Que lia Era este Foi levado Como a ovelha Para o matadouro E como está mudo O cordeiro Diante do que o tosquia Assim não abriu A sua boca Na sua humilhação Foi tirado O seu julgamento E quem contará A sua geração Porque a sua vida É tirada da terra E respondendo O eunuco A Filipe Disse Rogo-te De quem diz isto O profeta Desse mesmo Ou de algum outro Não conhecia nada Que era Jesus Então Filipe Abrindo a boca E começando na escritura Ali anunciou a Jesus Você vê que a gente Tem que pegar O que Deus está tocando Quando ele falou E fez essa pergunta Filipe é aqui Aí foi explicando Anunciando a Jesus Quando seguimos A direção Da palavra de Deus A gente vai ver Cada coisa importante Cada situação Que aparece Que de repente Nós somos usados Para abençoar as pessoas Aí O Filipe Ensinou Anunciou a Jesus E indo eles Caminhando Quer dizer Chegaram ao pé De alguma água E disse o Filipe O eunuco Eis aqui a água Que impede Que o seja Batizado E disse Filipe É lícito Ele falou para Filipe E disse Filipe É lícito Se crer de todo o coração E respondendo Ele disse Creio que Jesus Cristo É o Filho de Deus Conversão completa Se Filipe O poço Agora ambos Desceram a água Filipe não ficou Do lado de fora Pegou uma cu E jogou na cabeça E não Batismo Na língua grega É Baptismos Que significa Mergulho Tem que mergulhar Simboliza O sepultamento Da velha natureza E tem outras bênçãos E ganha no batismo E aí E mandou para o carro E descer Filipe Descer a água Tanto Filipe Como o eunuco E o batizou E quando saíram Da água O espírito Do senhor Arrebatou A Filipe Tomou E não ouviu mais O eunuco O que é isso Onde está esse homem Estava aqui do meu lado Agora E jubiloso Continuou o seu caminho E Filipe Se achou Em Azoto E indo passando Anunciava o evangelho A todas as cidades Até que chegou A Cesareia Quer dizer O ministério dele Crescia Qual que você quer dizer Século XIX 1800 Alguma coisa Um inglês Chamado David Livingstone Que foi um que Correu a África E foi muito usado ali Não só como pregador Até para marcar lugares E tal Esse homem Chegou na Etiópia Ele ficou abismado Pensando que estava Todo mundo perdido E encontrou Um culto Remanescente Dos apóstolos Eles adorando a Deus Em nome de Jesus Você vê Dezoito séculos Passaram Disso A semente Não deixou de vingar Quem é o responsável Humanamente falando Filipe Quem é o colhedor Dessa bênção Em quem foi Acreditado Esse trabalho Diante de Deus Que ficou Como marco Na presença do Senhor A Filipe Meu irmãozinho Consagre-se a Deus Você não sabe O que Deus Pode lhe fazer Às vezes É um garoto Bobinho Uma menina Bobinha Que você Leva a Cristo Mas que tem Um propósito Grande De repente Ele se torna Um grande Pregador Uma grande Pregadora Ou uma pessoa Que vai espalhar O evangelho Como empresário E tal E quem é que vai ter O lucro Você Que gastou Um tempinho E que já foi Recompensado Porque só Se transportar De lá E jogado Para um lado De uma hora Para outra Sem ter que fazer Esforço Já foi uma benção Como eu gostaria Né? Às vezes eu saio daqui Viajo 14 horas De avião Sem parar Puxa vida É tão fácil Ter essa fé Né? Estava lá Estou aqui Quer dizer Ei você Vem de onde? Eu vim nesse voo Último agora Mas não tem esse voo Aqui Se eu ponho qualquer voo Me dá carimbo aqui Que eu tenho que entrar Ou então eu entro e saio Estou lembrando o Davi O Davi foi empregado Em um dos países Da integração soviética Ele e um coreano Aí chegou lá Não tinha visto Não pode entrar Eles arranjaram um jeito E entraram Aí depois ele me telefonou Pai ora aí Que nós estamos chegando Perto da fronteira E não temos visto De entrar Como é que saiu Quem põe vocês dentro? Ah foi Jesus Então ele vai tirar Pode ter certeza Ele vai pôr e não tira Vai fazer maldade E passaram E glória a Deus Por isso Fernandes Vem cá em nome de Jesus Fernandes Está diferente hoje Não explica nada Não explica a origem Está bonita demais Me deram um presente Eu digo Eu vou usar Quando eu cantar No show da fé Foi os primos Que mandaram para você lá? Foi os primos Mandaram via Pastor Jaime Pastor Jaime enviou Via Fernandes Mas está bonito Um homem só Fiquei chique E os meninos Vai lá e põe Eu digo Eu vou Já está cantando africano já? Eu vou aprender um pouquinho ainda Como é que é Tiago? Aquela africana aí? Vem cá Vamos começar a ensinar ele aqui agora? Me ensina aí por favor Eu tenho que mexer com o corpo Eu vou falar com os seus filhos Eu vou falar com os seus filhos Quatro, seis, quatro, seis, oito No altar E eles começam a cantar e louvar a Deus Mas até lá em cima Mas se eu fizer Eu caio de escoço aqui Uma prática tremenda Mas é gostoso lá Fernandes E o que nós vamos cantar hoje? A glória do Senhor Está caindo aqui Ah que coisa linda É nossa É nossa? É nossa a glória Então tá bom Vamos lá Aplaudir a Jesus Pessoal com alegria Aleluia Vamos lá Povo de Deus Louvando ao Senhor Exaltando a Ele A glória dEle Desce ali Desce aqui E desce aqui lá Olha aí Povo de Deus Olha lá A glória do Senhor Está caindo aqui Está caindo ali Está caindo lá E aonde esta glória Chega Pode ter certeza Deus vai operar A glória do Senhor Está caindo aqui Está caindo ali Está caindo lá E aonde esta glória Chega Pode ter certeza Deus vai operar E aonde esta glória Chega Milagres vão acontecer Como foi Em Pentecostes E aonde esta glória Chega Pode ter certeza Deus vai operar A glória do Senhor Para Jesus E aonde esta glória Chega Milagres vão acontecer Como foi Como foi Como foi em Pentecostes E hoje Nesta igreja O fogo vai descer Se prepare Meu irmão Para sua benção Receber Se você Se você não é batizado Com o Espírito Santo Você pode ser Mas a glória do Senhor Está caindo aqui Está caindo ali Está caindo lá E aonde esta glória Chega Pode ter certeza Deus vai operar A glória do Senhor A glória do Senhor Está caindo aqui Está caindo ali Está caindo lá E aonde esta glória Chega Pode ter certeza Deus vai operar Mas a glória do Senhor Está caindo aqui Está caindo ali Está caindo lá E aonde esta glória Chega Pode ter certeza Deus vai operar A glória do Senhor Está caindo aqui Está caindo ali Está caindo lá E aonde esta glória A glória chega Pode ter certeza Deus vai operar O Senhor da Fama Não me diga Oh glória Aleluia Obrigado africano de Araque Amém Mas irmãos Daqui a pouquinho Nós vamos orar Para Deus abençoar Essa é verdade Onde a palavra de Deus É pregada E você sente aquela presença É a glória de Deus E o fim do mês Está chegando agora Na próxima semana Nós vamos fazer aqui A fogueira santa Que vai ser algo importante Daqui a pouquinho Vou falar dela Vamos ver o que aconteceu Em Curitiba Na festa que eu fiz lá No mês de março No dia 8 de março Por favor Todo mês o missionário Tem um encontro Marcado com os curitibanos E entregar a mensagem Para esse povo Faz parte da missão Dada por Deus Acorde Se entregue ao Senhor Busque o Senhor Que ele vai mudar Sua vida completamente Você pode ser um médico Engenheiro Um professor universitário Uma dona de casa Uma faxineira Uma passadeira Deus está falando com você Nessa tarde Não é o seu trabalho Que faz você ser alguma coisa É Deus que faz você ser E ele quer que você seja Um filho e uma filha dele Nossa equipe entrevista Várias pessoas Antes do culto começar O seu Geraldo É uma delas O problema é do joelho Que tem que operar o joelho Tem hernia de disco Às vezes dá muita clima Nas minhas pernas Vou na fé E vou levar a minha bênção Em nome de Jesus Há muitos anos Missionário Eu tenho esse problema No joelho Aqui Eu machuquei Para fazer 35 anos Chegou com qual mão? Jogando futebol Aí deu desligamento Recorrompeu Os nervos Como é que você andava Com esse mal? Aí ele sai do lugar Às vezes Agora quando eu estava Passando aqui Começou a esquentar Minha perna Dando aquele esquentamento E eu senti melhor Agora Antes era como Que você andava? Imita? Andava meio normal Mas sempre ele quer Sair da roda E agora não sente mais sair? Estou sentindo bem melhor Estou andando Forrendo Domingo não Mas vai jogar uma bola Lá domingo Vai, vai Glória a Deus Confiando e crendo No nome de Jesus Outras pessoas Recebem a cura Desde mês de junho Que eu estou com um problema Começou no pé esquerdo Aí quando eu pensei De melhorar o pé esquerdo Passou para o pé direito Aí do pé direito Depois passou para a perna Aqui Agora que comecei Caminhar normal Agora Como é que você está caminhando Antes da oração? Hoje Pensei com os dois joelhos duros E agora está livre? Agora estou livre Anda normal agora Vai, Madalena de Jesus Pode ir normal Normal Dá mal Glória a Deus O que você estava sentindo antes? Muita dor Nas juntas Nas pernas E no joelho Mesmo para sair do carro Para vir para cá Para a reunião Eu estava passando mal Me amparando na esposa Para poder chegar aqui Bom Eu sou seu amigo Você está saindo do carro Imita como é que você viria Amparando assim no seu amigo É Por causa das dores Das dores Aqui na junta E agora, Luiz? Agora está liberado Então pode ir liberado Em nome de Jesus Eu fiz uma cirurgia E estava sentindo uma dor Muito grande no joelho Quanto tempo fez a cirurgia? Com dois meses Dois meses E como é que você andava Com essa Assim, desse jeito? E agora, Shirley? Agora estou Está pronto Glória a Deus Foi curada Cinco anos Que eu não senti A perna amortecida Agora eu estava sentada ali Para você andar com essa perna amortecida Como é que é? Às vezes eu caía, né? Por causa que a perna desgovernava Mas você ficava mancando? Não, não chegava a mancar Mas não sentia, né? Passava a unha assim Não sentia Agora você está sentindo? Estou sentindo a carne agora Pode andar normal agora Então vai, vai em nome de Jesus Vai, 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 Suelinha de Jesus Antes eu beliscava E chegava quase a arrancar o pedaço da perna E não sentia nada Agora não Agora eu belisco devagarizinho Eu já estou sentindo dor Estou curada em nome de Jesus Que Jesus é maravilhoso Desperte para viver as coisas lindas Que Deus tem preparado para você Tome posse da bênção Isso tem que ocorrer na vida de todo aquele Que põe a sua confiança no Senhor No livro de Jó, capítulo 11, versículo 13 em diante O Elifaz diz para Jó Se tu preparaste o teu coração Estende as mãos para ele Talvez hoje você não possa estender, missionário Eu sei que eu estou no vermelho Então prepare o seu coração Deus, eu venho aqui hoje para o Senhor Começar a minha libertação Eu quero ficar preparado Minhas mãos estão contaminadas Eu não tenho condição de fazer nada A não ser pedir piedade, misericórdia E quando você sentir que o seu coração está preparado E não tem que levar muito tempo Até num culto já se prepara Aí você pode estender a mão para Deus Pai, o Senhor me ouviu Eu senti A oração tem que ser um diálogo Não um monólogo Em que você fala, fala, não acontece nada Quando você é sincero Começa a falar Não fica falando sem parar não Para um pouquinho Usa o sinal de pontuação Dá um pontinho aí Um ponto parágrafo Espera um pouquinho que Deus toca no seu coração É verdade, Senhor E você vai falando, vai falando Se tu preparaste teu coração Se o teu coração já está preparado Você pode estender a mão Mas se não estiver Prepare-se Josué disse ao povo Hoje vocês vão preparar Porque amanhã o Senhor vai fazer Maravilha no meio de voz E aconteceu Se há iniquidade na tua mão Lança para longe de ti Deus não quer que você continue com a iniquidade Como é que eu lanço o missionário Confessando Pedindo a ele para tirar E quando ele tirar acabou Não volta mais Tem gente que deixa o mal voltar Não, não vai voltar não Eu estou firme com Jesus E vou continuar E não deixes habitar a injustiça nas tuas tendas A partir de hoje não Aquilo que você não podia fazer Não podia olhar O que lhe contaminava E você se apimentava Agora mudou A partir de hoje Eu vou ser uma pessoa que serve a Deus A injustiça Deus tem que tirar Eu e a minha casa Onde eu moro Os meus familiares A minha casa também O meu ser Que aqui que eu moro Nós vamos servir ao Senhor Não é só o meu desejo não Eu quero realmente que o Senhor seja O pastor da minha vida Porque então O teu rosto levantarás Sem mácula Tão fácil Se preparar Para chegar diante de Deus Para vencer um problema Que é insolúvel E vai continuar insolúvel Até que você se prepare Mas na hora que você preparar E sentir aquela paz Hoje Deus me ouviu Hoje eu venci a tentação da minha vida Hoje eu venci aquela força Que sempre me subjugou O que você vai fazer Você então vai levantar O seu rosto Sem mácula E estarás firme E não temerás Aí acabou É outra pessoa O inferno que costumava Lhe derrubar com duas ameaças Vai fazer cinquenta Cem E não vai conseguir E vai ver que ao contrário Agora a sua firmeza Joga fogo na cara Daquele demônio que vem E nenhum deles Vai conseguir Permanecer de pé Nenhum se susterá Diante de você Porque você vai limpar O seu caminho Vai limpar a sua vida Vai endireitar Os seus passos E vai ser uma benção Porque Te esquecerá Dos trabalhos E te lembrarás Dele Como das águas Que já passaram Pois é Quanta luta Quanto desespero Quanta aflição Eu para conseguir Alguma coisa Era um problema tremendo Aquilo vai ser Como águas passadas Você vai ver Que com Deus Não tem nada disso Você entra com confiança Isso é isso Você não é atendido Senhor Estou aqui Em nome de Jesus Para buscar A tua presença Estou aqui Para tomar posse Da benção Pai Me assiste agora Na oração Porque hoje Vou colocar um ponto final E você vai orando Vai orando Vê aquele momento É agora Senhor Aí você toma Uma decisão Repreende E creia Se não crer Não acontece nada Na hora que você crer Você considera A obra feita E fica na paz de Deus As coisas vão Desaparecendo Desaparecendo Somem E de repente A sua alma está pura Seu coração está alegre E você está Com a benção do Senhor E a tua vida Mais clara Se levantará Do que o meio dia Olha que promessa linda Ainda que haja as trevas Será como amanhã É muita provação Mas você já está Em plena luz Só não é o sol Do meio dia Mas já está Caminhando para lá E terás confiança Por quê? Porque haverá esperança Ninguém consegue Ter confiança Se a esperança Não estiver no coração Mas não deixa a esperança Sem realização Porque a esperança Demorada Enfraquece o coração Diz a palavra de Deus Deus lhe pôs Tenha pressa Quando o Espírito Santo Disse a Felipe O anjo disse Chega-te ao carruagem Felipe foi correndo Para chegar Para poder ouvir O que ele ia fazer Ele não teve demora E se eu for E o homem não quiser Achar que eu sou um ladrão Ele é tesoureiro Deve estar com algum tesouro aí Alguma coisa Não, não Deus mandou e eu vou E correu E foi bem sucedido E terás confiança Porque haverá esperança A esperança Quando ela bate no coração Deus Obrigado Eu agora vou fazer O que eu tenho que fazer Olharás em volta E repousarás seguro Acabou Quando a confiança vem Significa Que Deus já fez a obra Você olha E acabar Os seus atormentadores Deixa eu orar Com você agora Pai Nós precisamos Conhecer mais A tua palavra Hoje nós aprendemos Pai Que havendo confiança A segurança A operação De Deus E a gente Olha ao derredor E a gente Se alegra Porque o Senhor Terminou a obra Eu não sei Quem precisava Dessa palavra Mas tem pessoas Aqui lutando Sério Com problemas Sérios Com dificuldades Imensas Mas essas pessoas Agora Estão felizes Porque vai Porque vai A confiança Em o nome De Jesus Eu abençoo A cada pessoa E é Para a glória Do teu nome Desfaça Ó Deus Agora Tudo que é Do inimigo Espírito Santo Tome Cada pessoa Ajude-a A preparar-se Para o Senhor Fazer maravilhas Amanhã Que essa pessoa Não fique só Na festa Do homem Impressionada Com aquilo Que o homem Fez ou faz E sim Ligada em ti Pela tua palavra Deus Eu abençoo A cada um Que aqui está Em o nome De Jesus E digo Uma nova Vida Começou Obrigado Pai Porque o Senhor Respondeu a oração De todos Que aqui estão Em nome De Jesus Amém Glória a Deus Por isso Amém Deixa eu falar Com vocês Na última semana Agora Eu vou estar com vocês Aqui no sábado E talvez no domingo Mas por que Talvez no domingo Porque domingo É o último dia do mês E o último dia do mês É o dia da minha consagração Quando eu faço Eu não prego assim Que eu gosto de ficar Só buscando a Deus Mas como essa semana Eu estarei fora Pregando Lá do outro lado Do Atlântico E eu gostaria Estou pedindo a Deus Para me abrir um espaço Parece que vai dar um dia Que eu vou me consagrar Em antecipação Aí eu não posso dizer Se estarei ou não Deus está Mas eu tenho que confirmar Porque quem vai para lá Trabalha demais também Aí eu já faço Quando entrar o dia 30 Zero minuto A minha oração Já está lá E eu estarei aqui Pregando em nome de Jesus Lá no trono de Deus Mas vai ser Grande reunião Em nome de Cristo Nós vamos ter A fogueira santa Vamos agora A novela da vida real Eu já nasci em lar cristão Quando aconteceu de conhecer o meu esposo Na época que eu conheci Ele estava longe dos caminhos do Senhor Eu gostava de ir no forró Gostava de tomar minha cerveja Foi o período que aconteceu Uma luta espiritual muito grande Estar longe de Jesus é horrível Foi um período de escuridão na minha vida Ele estava vivendo a vida A minha conturbada Eu tentava encontrar no mundo Uma alegria Que eu sabia que eu só ia encontrar em Jesus Era uma pessoa assim Que era infeliz Me tornei uma pessoa muito arrogante Ficulhosa Era uma pessoa cheia de mágoas Nossa semana eu ia lá Ficava no barzinho Tomando uma pra ir pra cá Turgia as brigas Os desentendimentos E chegou certa época da minha vida Que eu não conseguia mais dormir direito Eu sentia muita insônia Eu ouvia barulhos Barulhos de panela de pressão No meu ouvido Uma tristeza muito grande no meu coração Era um negócio horrendo Barulho de pássaros Assim É uma coisa que não dá muito pra explicar Durante esse período Eu não contei pra ninguém Porque eu entendia Que aquilo era algo espiritual A luta de Nailene em casa É muito grande O sonho do casamento feliz E do marido presente E servo do Senhor Parece cada vez mais distante Eu ouvia ele ali Deitado na cama De tão bêbado que ele estava Eu olhei e falei Senhor, eu não aceito isso na minha vida Foi um ponto de a gente brigar E eu resolver me separar Não era o meu propósito Eu falei Senhor, eu não casei pra chegar a esse ponto Mas Deus não se esquece de Nailene Uma amiga do serviço Onde eu trabalhava Me convidou pra que eu viesse Na igreja onde ela frequentava Comecei a ir E comecei também a chamar o meu marido Foi esse período que eu conheci O show da fé Eu ouvi ela assistindo Ela já E ela chamou Eu falei Vamos ver Esse programa é bom Esse programa vai edificar a nossa casa E tal E aí eu começava a assistir E o Senhor começava a falar muito Ao meu coração Ele me dirigia em tudo Graças a Deus foi tocando Tocando cada dia mais E através dos ensinamentos Do show da fé Eu fui aprendendo Ele foi um homem muito usado por Deus Pra me ensinar a orar Pra me ensinar a determinar E isso eu fui entendendo E fui usando E eu fui achando que Ele era o caminho certo Entendeu? Daí então eu comecei A vir aos cursos Me tornei patrocinadora O Senhor falou grandemente O meu coração Que era pra mim Poder abençoar outras vidas Assim como eu fui abençoada E daí então eu falei Senhor, então eu vou patrocinar A minha família Isso vem do desejo do meu coração Eu comecei a ser liberta Eu comecei a determinar A usar a palavra de Deus Na minha vida Eu já comecei a ser liberta Das vozes Já comecei a dormir direito Já sentia muita alegria No meu coração Daí então eu comecei a determinar E buscar pelo meu esposo O ano no máximo Então eu fiquei Buscando por ele Já comecei Já vim pra igreja Os domingos Às quartas Bem no meio Da pregação dele ali Eu levantei a mão E falei com ele Ô pastor Eu quero aceitar Jesus A partir daquele momento Que ele aceitou Jesus Ele já chegou em casa Um homem transformado Um homem diferente Eu até chorei O dia inteiro De emoção Porque foi algo maravilhoso Antes eu achava Que a felicidade minha Era poder estar Num forró Na caixaçada A felicidade de hoje É poder estar De bem com a minha família É uma felicidade Que eu criei pra sempre Não sei meu Jesus Ele está com dois anos Que ele se batizou Estou com três anos Na presença de Deus Ele estourou a minha vida Tenho um filho abençoado No meu casamento Que salva uma alegria Jesus ele me deu Uma oportunidade Ele me deu um marido novo Ele me deu Uma vida nova Hoje eu faço A obra de Deus também Com muita alegria Ele me chamou É um Deus que eu Quero servir Pro resto da minha vida Ele é um Deus maravilhoso Eu amo esse Deus Ele é tudo na minha vida Que coisa linda Que coisa linda né pessoal É tão bom ver um casal feliz Se realizando É o que Jesus quer fazer Pra todo mundo Não importa o que você sofre Quão sujas estão as suas mãos É tão fácil Você limpá-las É falar com Deus Eu não quero Quero te servir E você então confessa Acredite E vem aquela paz Aquela esperança Aí tem confiança Deus Recebi Aí com uma palavra só Você manda o mal embora E o mal desaparece Quem patrocina o show da fé É responsável Eu não sou o único Eu estou na linha de frente Falando Mas atrás de mim Tem muita gente ajudando E é uma quantia muito alta Se não fosse meu irmão Estava todo mundo Na televisão Ninguém queria saber De televisão De tanto que estaria aí A coisa é assim Mas Deus nos abriu Essa porta Já vai fazer agora 3 de novembro 39 anos Que estamos na televisão E só podemos dizer Muito obrigado Jesus Porque foi lindo Se Deus já tocou No seu coração Para você ser um patrocinador Não deixa para amanhã não Os irmãos vão oferecer Agora a inscrição Você preenche Aí semana que vem Na outra Você vai no banco E deposita Se puder Semana que vem Eu agradeço Que é a semana Do pagamento da TV Preencha aqui Seus dados E aquela quantia Que Deus fala Se ele falou Sem só É sem Se ele falou Mais É mais Olha Essa é a felicidade Que Deus quer dar Para você Felicidade completa O que fica na sua mão Para o seu banco Depositar Coloca aqui Seus dados Eu vou ficar comigo Porque eu vou Lhe abençoar Nessa consagração E você venha No dia 28 Sexto Ou 29 Sábado Ou 30 De abril Domingo Nós vamos fazer A fogueira Vão recolher Os pedidos As orações E o pastor Já me Quando terminar tudo Vai subir Com os obreiros A algum lugar Eu não sei onde E ali vão entregar De onde é Deus Uns 200 obreiros Irão com ele Sei lá quantos E eles vão orar Vão queimar tudo E nós já teremos Entregado Na mão do Senhor Você que está em casa Ligue agora Para o nosso escritório E se inscreva Tanto no escritório Do Rio Como de São Paulo No Rio de Janeiro O telefone é 2141-3510 0prestadora21 2141-3510 São Paulo É 0prestadora11 É 3181-9022 3181-9022 E o nosso site é O nosso site é Umgrace.com Também pode se inscrever ali Você que é patrocinador Perdeu o boleto Mas pode fazer Uma transferência Pela internet Ou ir no banco E depositar Anota a nossa conta Do Banco Bradesco Em qualquer agência Você entra E diga Que quer fazer um depósito Para a agência 3378-2 3378-2 Na conta 29315-612 Medúzia 29315-612 Traço Medúzia E vamos a primeira Pergunta Por favor Missionário É pecado Perdoar E não esquecer? Eu não acho que não Mas depende De não esquecer Se você esquece O fato E quando esquece Se há pimenta Você não perdoa Quem perdoa Esquece E tira Agora Você lembrar Que aquela pessoa É o zere E o zere Em fazer coisa má E continuar Com a amizade Com ela E uma amizade Que às vezes Pesa Então é melhor Dizer Olha Vamos parar Quando encontrar Vamos cumprimentar Direitinho Precisou de mim Procura Mas aquele momento Devia ter Devia ter uns 1,85 1,88 E devia ter Uns 18 anos E quando dizia Se você não aceitar Jesus Vai para o inferno Eu dizia Deus Quero ir para o inferno Não aceito hoje Me perdoa A vida de Cristo Todos deveria Todos deveriam ler Porque se chama Eu não posso ser derrotado Não vou desistir Tomando as rédeas Do nosso futuro Dona Eliana Depois do culto O pessoal vai visitar O shopping A senhora mostra Para eles Quando você for Eu estou orientando As pessoas O seguinte Não chega assim Para o vendedor Qual é o livro bom O vendedor Às vezes Não está dizendo Que é o nosso Não quer deixar de vender Esse é bom Pergunta o Espírito Santo Antes de chegar a Deus Eu preciso ler Alguma coisa Que vai me alimentar Toca no meu coração Você olha E se eu não sentir nada Não tem nada ali Que alimente você Mas se você sentir Aí você pega Depois conta para nós A sua experiência Porque é bom A gente ouvir Testemunho Dessas orientações Você de qualquer lugar Pode acessar o shopping No Rio é do lado Da igreja Tem tudo Mas pode acessar Pelo telefone Do Rio de Janeiro Ou de São Paulo No Rio é 2141-5100 2141-5100 São Paulo é 3181-8038 3181-8038 0prestadora11 E tem o site Espovo.com.br Vamos agora Abrir o coração Missionário Há muitos anos Eu sofro com dores fortes Na coluna E no quadril Fiz diversos exames E os médicos Disseram que era necessário Colocar uma prótese Mas até hoje A cirurgia não foi marcada Eles também falaram Que eu precisaria andar De cadeira de rodas Mas pela graça de Deus Isso não foi necessário Porém não consigo caminhar bem E uso muletas Para amenizar as dores Há alguns meses Fui curado em um culto Na minha igreja E fiquei muito feliz Mas dias depois As dores voltaram E precisei Das muletas novamente Não consigo entender Por que isso aconteceu comigo Pois tenho fé em Deus E creio que Ele pode Fazer esse milagre Missionário Por que eu recebi a cura Mas depois Tudo voltou a ser Como antes? É Uma boa pergunta Será que Deus Não fez o trabalho direito? Ele estava meio Com pressa no dia E a garantia acabou? Não meu irmãozinho Você diz Tem fé Mas você não tem Perseverança Você crê Mas não persevera Se Deus curou Está curado Jesus disse A porta que eu fechar Ninguém abre Não tem como E aquela que eu abri Ninguém fecha Se Ele curou Você agora Peça perdão a Deus Creia Aí você vai ver O que é que é crer Toma posse da benção E sai andando no normal Agora Não precisa de ver o ação não A unção já está sobre você Isso está na segunda carta Aos Coríntios Capítulo 1 Versículo 3 4 5 6 Acho que chega até o 7 Aí E você tem que ser usado Por Deus Para abençoar outras pessoas Falta de instrução Mas é o que diz A palavra do Senhor Deus Aqui na segunda Aos Coríntios Capítulo 1 Versículo Até no 2 já falaram Mas é o 3 4 5 6 Eu tenho certeza Que vai iluminar você E você vai voltar A caminhar normal Porque a unção está em você Tanto que você já caminhou O Pedro também tinha fé Cria em Deus Começou a andar sobre as águas Mas aí ele reparou Na força do vento Sorriu O Pedro andando no azar Começou a afundar Jesus me salva Jesus meteu a mão Levantou o pedrão E falou É assim mesmo Não Por que você duvidou Homem de pouca fé Não deixei de uma bronca E você não Corre aí Se acerta com Deus Em nome de Jesus Vamos ver agora O momento Nossa TV Já tinha me convertido Já tinha saído fora Daquela novelada Doida que tinha aí Fui e resolvi Pôr a Nossa TV Aprendi mais Sobre a palavra de Deus Comecei a acreditar mais A confiar mais Porque muita coisa A gente não sabe Acontece você do nada Mesmo que não aconteça nada Aquele dia que você levanta Assim esquisito Sabe É que você está triste Chateado Vontade de chutar o pau da barraca Saber de mais nada E abandonar tudo Aí você vai e liga Aí cai no louvor Aquele mal estar Aqueles maus pensamentos Sai tudo Você vai embora Desaparece Você renova Vai renovando a sua fé Vai te dando mais ânimo Força Nossa TV Não tem nada contra Aqui você tem que falar Bem mesmo Quem dera se todo mundo Acordasse e pusesse em casa Está vendo pessoal Esse é o Juído De João Molevade Minas Gerais Que ganhou quanto Para fazer isso? Nada Ele ficou esperando na fila Até que pudemos Colocar o testemunho dele Mas temos centenas de pessoas Fila quilométrica Que já gravaram Estão gravando Querendo gravar Você não sabe Que você perde Mas o que a gente vai fazer? É o melhor sistema do Brasil E tem pessoas Que põe o pior Olha A Anatel Tem uma pesquisa Que ela faz todo ano Ela é a agência do governo Pessoal sério Que trabalha ali Com a firma particular Três anos Vinte e cinco quesitos Nós ganhamos o primeiro lugar No primeiro No segundo E ganhamos agora O ano de 2016 E eu fiquei triste Porque Se tivesse O 26 quesito A gente ganharia também Isso eu tenho certeza Por causa do preço Nós cobramos mais barato Que todo mundo Pelo que nós oferecemos Então só tem coisa boa Se eles aferiram Quem pode agora Dizer que não é assim Não vou nem fazer propaganda Faz uma inscrição provisória Nome, endereço, telefone Melhor ordem Telefonar para você Vão telefonar no dia Dois, três ou quatro Telefone do Rio de Janeiro Trinta e dois Sessenta e cinco Cinquenta, zero, zero Três, dois, meia, cinco Cinquenta, zero, zero Zero, prestadora, vinte e um De São Paulo Zero, prestadora, onze Três, um, oito, um Setenta, vinte e sete Três, um, oito, um Setenta, vinte e sete Zero, prestadora, onze E o site É NossaTV.tv.br Vão ficar de pé Que eu quero orar Com todos vocês agora Você em casa Acredite agora Meu irmão Deus preparou esse momento Havendo esperança A segurança Curve a cabeça E feche os olhos Pai, obrigado Pela palavra Tem tantas vozes Que nos chamam Mas nós só queremos Ouvir a voz Do bom pastor Aquela que falou Primeiro através do anjo Que o nosso amigo Felipe Fosse ao caminho Que estava deserto Que der Jerusalém Para Gaza E ele foi Encontrou o Ionuco O Espírito Santo Então disse A chega-te A junta-te A carruagem Ele saiu correndo E depois Ele batizou o homem Depois foi O Deus separado Pai Tantos eventos Por causa de uma alma Separa essa pessoa Do sofrimento dela Pai Que está em casa Agora E eu mando Mal sai Desta vida Agora em nome Em nome de Jesus Cristo Separa essa pessoa Que está aqui dentro Que está aqui dentro Que está precisando Agora toda ação do diabo Nessa vida E eu digo Essa pessoa Essa pessoa entrando Deus com autoridade No mundo espiritual E Deus determinando E Deus determinando a bênção Que ela precisa É hoje É dia de resposta Hoje é lembrança Senhor Da vitória Vitória sobre a morte Senhor E estamos aqui Em nome de nosso Senhor E salvador Jesus Cristo Pai Eu oro Oro por essa pessoa Senhor Que está detrimida Oro por essa pessoa Que tem andado desanimada Oro por essa pessoa Que está inquieta Desassossegada Constantemente Com pensamentos Conflitantes Entra Pai Ajude essa pessoa Agora A ter essa mente Sadia Mente restaurada Mente curada Liberta completamente Essa pessoa com brilho Essa pessoa com alegria Essa pessoa agora Levantando a cabeça Senhor Em nome de Jesus Meu irmão O poder de Deus Está sobre ti A graça de Deus Veio sobre ti A unção de Deus Está à tua disposição Agora Dê voz A palavra de Deus Você vai levantar A sua voz E mandar o mal sair O mal que tem lhe assediado O mal que tem lhe atormentado São maus pensamentos Manda embora Se é desânimo Manda embora Se é depressão Manda embora Essa dor na cabeça Esse peso na cabeça Ou essa dor na nuca Ou em nome de Jesus Cristo Determine Manda essa dormência Sair Esse mal estar Você ouviu o moço Contando constantemente Mal estar Tem gente assim Sempre com mal estar Estômago embrulhado Dor de cabeça constante Deus enjoo Ah ele ora Ela ora A pessoa que está aqui A pessoa que está no hospital A pessoa que precisa da bênção Ela está tomando posse dela agora Ela está levantando a voz Não sai mal Vai embora Eu oro Deus pela pessoa Que não consegue levantar o braço Eu oro por essa pessoa Que está com artrose Que está com tendinite Meu Deus Que está com osteoporose Que está com uma neoplasia maligna Nos ossos O caso dessa pessoa Está muito sério Mas o Senhor é Deus Para fazer o impossível Se tornar possível Alcance Deus A coluna Alcance as pernas Dessa pessoa Alcance essa pessoa Que está com tumor Que está com nódulo Que está com linfoma Um carcinoma Alcance essa pessoa Jesus Que já foi desenganada Pelos médicos Ela está orando Ela está determinando Ela está agora Tomando o Senhor Uma atitude contra o mal E eu oro Eu uno a minha fé Com a sua fé Meu irmão Eu uno a minha fé Com a sua fé Minha irmã Eu levanto a minha voz Para exigir Que esse mal Vai embora Isso Agora 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 Mal estar Vai embora Mal estar Sai agora Peso na cabeça Sai agora Dor na nuca Vai embora Peso no peito Aperto no peito Incômodo no peito Dor Vai saindo Em nome de Jesus Eu digo A essa dor na face A esse problema respirador Essa sinusite Essa rinite alérgica Que vai embora Eu falo Esse aperto na garganta Essa queimação na garganta Essa infecção na garganta Que saia Essa virose Que chegou E abateu Essa pessoa Não pode ficar Vai embora Gripe Vai embora Resfriado Sai no nome de Jesus Pode meu irmão As coisas de Deus São simples e descomplicadas Orar é determinar Determinar é exigir A saída do mal Determinar é falar Com autoridade Ao mal Saia Vai embora Em nome de Jesus Cristo No poder Que há no nome De ele Sai o câncer Sai a neoplasia maligna Vai saindo o linfoma Vai saindo o carcinoma Vai saindo esse enjoo Vai desaparecendo Em nome de Jesus Toda a opressão maligna Desânimo Depressão Síndrome do pânico Ansiedade Inquietação na alma Conflito nos pensamentos Vai saindo desta pessoa Estamos falando Em nome de Jesus Cristo Da pessoa que está no hospital Da pessoa que está lá na UTI Da pessoa que já foi desenganada Pelos médicos Que está com os rins paralisados Eu oro pela pessoa Que passou por uma cirurgia E a cirurgia não deu o resultado Que todos pensavam Pois eu digo Sai mal Vai embora Em nome de Jesus Toda opressão Todo mal Fora E não volte mais Em o nome de Jesus Levante suas mãos O que você ligar na terra Está ligado no céu O que você desligar Está desligado Agora Se ligue com a vida Meu irmão Ele venceu a morte Ele venceu o inferno E ao terceiro dia Ele ressuscitou Ele deu a vida por mim Ele deu a vida por você E nós podemos louvar E adorar agora Receba a vida Meu irmão Receba alegria No seu coração Receba paz Na sua alma E cante louvores Ao Senhor Oh Maravilhoso 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 Ah Poderoso Poderoso Invencível Quem pode vencer a morte Meu irmão Ele venceu Venceu o inferno Oh E a igreja de Cristo Canta no dia de hoje Ela celebra Ela glorifica o Senhor Levante as mãos Dê glória a Deus Levante as mãos Diga aleluia Oh E deixe a presença de Deus Tomar conta de todo o seu ser Aleluia Oh Maravilhoso É a igreja celebrando É a igreja cantando É a igreja fortalecida Fortalecida Aleluia Aleluia Eu quero mais Eu preciso de mais Eu quero ver a tua glória Senhor Eu quero ver o teu brilho Senhor Eu quero o teu poder agindo Oh A igreja Senhor Mostrando Como é bom Crer no Senhor Que é bom Como é bom Ter a tua vida A tua unção Senhor Aleluia 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 Ele é santo Ele é santo Ele é santo Poderoso Majestoso Lindo Senhor Jesus Obrigado Pela tua vida Obrigado O Senhor morreu A nossa morte Para vivermos A sua vida Agora Senhor Para nossa justificação O Senhor ressuscitou E a igreja canta E a igreja louva E a igreja celebra Com as mãos levantadas Diga obrigado Senhor Pela tua presença No nosso meio Amém Glória a Deus Jesus é bom O Senhor vive Pode ter certeza disso Deus tem algo especial Na oração Eu estou orando hoje E vim já Deus fazendo Bastantes coisas Para quem estava com Uma dor de cabeça forte Você está com uma pressão Na cabeça Uma dor frontal Até atingir esse lado Do olho aqui Alguém estava assim Com uma dor Isso Levante a mão Vai lá Pega daquela irmã lá Deixa eu te contar não Passou estar com uma dor Uma opressão aqui Saiu Levante a mão O que foi irmãzinha Do lado No meu olho Saiu Saiu Glória a Deus Mais alguém estava assim Uma dor na nuca Isso Uma dor no peito Um incômodo no peito Levante a mão Não quer com vergonha De contar não Vai lá Hoje é dia de celebrar a vida Quero ver você sorrindo Amém E hoje tem coisas especiais Aqui que vamos trazer Daqui a pouco para você Deixa eu pegar lá atrás Lá com o José o vermelho Fala irmã Eu estava com dor de cabeça E dor nas vistas Saiu Saiu também Vamos aplaudir o Senhor Jesus Vamos lá Ele ressuscitou Cante a nossa canção então Deus O seu filho enviou É hoje Pra morrer numa cruz Só por amor Ele foi Moído e transpassado